E aí Aqui vem E aí Eu não tô Assim vi É tem bastante até Será que ele tá indo pra lá ou pra direitinho Pra lá é pra lá Tu caiu na partida já apagate Ele virou ele foi no morro Ele foi no morro pet É Erregou Ele foi pro morro e teve uns Que foi ali pra casa da vovó eu acho Tem que tomar cuidado Oh tô sentindo que aqui vai dar bom agora hein Vai 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 Da bom confia confia Não veio ninguém não veio ninguém Tô sozinho pet Nossa outro slurp Eu vou usar dois escudão aqui pet Usa teus dois escudão também E já era Carregamos slurp Eu acho que eu usaria os dois slurp e um escudão Não Ah vai tomar não Faz sentido Agora já Sim Eu achei escudinho aqui velho é mais Ah eu já usei o meu Então pode usar o teu escudinho Não sim não ia ter minhas como tu usar Vovacabs Tá deixando ouro pra trás As madeirinhas? Não é que tipo eu vim Essas duas casinhas esqueci de lutear aqui Foi isso Só por isso Algo decente Vou pra jump Tô louco Tô louco Tô louco Ô eu acho que tem negro Vamos matar aqueles negros da casa da vovó? Isso Eu também tô morrendo Vamo lá vamo lá Acho que... acho que caíram lá né Ó aqui 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 ó Eles tão na ponte lá tu viu né Calma Não eu não vi eu tô até a gente Subindo lá a escada Subindo morro Espera aí Nossa eles fizeram aquela escada pra subir morro Sim É o que eu quero saber Você não tá por aqui mano Porque eles lutearam aqui a casinha Vão aparecer por aqui Tá aqui pet na minha frente Descei no morro Onde? Aqui descei no morro Tá vendo? Quer avançar nele? Já atirei Ah tem um Já tá atirando Tem um que tá na vida Tô chegando Tô chegando Tem um que tá na vida pet Um tiro mata Um deles também tá muito morto Mas tem um que tá na vida Cadê o outro? Tá aqui em cima Aqui em cima Matei Ah tem mais tem mais Opa atrás Nossa os caras ficaram bem no morrinho Tá tô vendo os caras Ah não pegou mano Tem um escudinho 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 Se precisar Tem um slurp Serve? Ah também tem Eu vou usar um slurp meu então Beleza? Os caras vão rushar aqui Os caras tão rushando Tô rushando pet Tem dois Derruba esse cara Foi 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 Boa 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 Tem medkit aqui deixa que eu pego Tô carregando Beleza Vou tomar meu escudão aqui né Na humildade Ô pet Tu quer o Quer o rifle de caça? Quer Ah eu aceito e muito Vai eu entro muito Eu vou usar pump e tática Eu não acerto um tiro desse rifle mano Deixa que eu carrego Deixa que eu carrego Aí eu tô comendo o escudo aqui tudo Eu já uso Escuta aí Veio daqui de trás Ô não pegaram um baú ali em cima da cadeira mano Só bossa né Eu vou ali pegar o baú mano Tem um baú ali em cima E tem cara aqui pet Tô longe Tô longe Foi um Tem mais Onde tá o outro? Não sei Tá aqui tá aqui Aqui na frente Tá aqui Ai tem um o meu jogo Nice Nossa eu mandei um hszão na cabeça dele Sim sim eu dei um hs Tirei cento pouquinho Tem escudinho aí? Sim tem dois slots de escudinho aqui Tu quer um slurp pet? Não vou tomar escudinho Não mas tu não quer depois? Deixei ali Usa Tu não quer pegar esse m4 verde aqui? Tô com uma caa azul Ah vou pegar Vamos lá passeio Eu só não vou te dropar porque eu gosto de carregar Vou pegar o baú ali da cadeira mano Ninguém pegou Ah mano tô atirando em nós Lá da ponte Sim Opa recompensa aqui no meio do nada Lá lá na esquerdinha da ponte tu viu? Sim sim tô vendo Tô vendo Vá pet Eu não tenho como atirar Não tenho nada de longe Tem nada de bom Não tenho nada de sniper Vou ter que ruxar pet Eu vou ruxar Vou ruxar Bora Os cara tão mirando em mim Ele não me viu Cuidado pet Tô só mais na frente que eu Cuidado 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 Eles são novos Os dois perderam o escudo quase Tá na vida Boa Matei matei Nice Eu prefiro pra avançar tipo Pular nos carinha No final Ah eu prefiro mais pra Pra correr tá ligado Assim Pô ninguém veio aqui tu percebeu? Aqui no Shift shafts aqui Eu sei velho eu tô triste Eu acabei de olhar isso Tinha aí Tem aqui Tu tem fogueira? Não eu não tenho Se não eu ia Pede tem cara aqui Tem cara aqui Ah ferrou Vou fudir vou fudir Tô longe tô longe Corri eu corri Corri aí pra ti Tá eu tô vazando Não 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 Vamo voltar O cara usou meu jump O cara usou meu jump Ah tomei mano Tomou um tiro? Boa boa Tô avançando Tô avançando Boa 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 o outro aí aí eu já não sei ou tem escudão aqui consegue pegar vamos dar fuga consigo vamos dar fogo vamos dar fogo foda-se vamos pegar esse cara lá usa meu dia que usa meu dia eu tenho dois escudão tem dois escudão pra mim e pra ti eu tenho dois medkits então tem nego aqui a não sei mas eu vou me proteger o pet vou droopar o medkits aqui pra ti calma vou usar vou usar meu escudo nosso pet fazer uma base aqui do nosso lado onde aqui ó tá vendo em cima do morrinho fudeu o cara o cara usou nosso jump ué serve eu escutei o pet mas olha aquela base ali mano de metal fudeu puta vida fudeu demais velho não fudeu mano os caras estão na posição muito melhor que nós o meu deus ali em inglês e grove a sempre tem um animal ali tá a gente vai ter que ir com a safe mano aqueles caras ali tá ferrado a safe é lenta mas nem tanto ai fica aqui no morrinho na real eles estão na safe mano ah ferrou ó eles tipo criaram uma portinha calma 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 eles vão pular eles vão pular confia confia não dá pra ver nós aqui mano eles nos viram tá nos viram tá vamos ter que ruxar vai tomou um tiro boa boa não você vai ter meio trampo ah agora já é calma tira nele pet tira nele tira nele que ele vai tomar tiro só tem um cara ali acho que é isso eu só vi um cara mano o cara pulou foi foi cuidado nossa pet tu tá maluco pet não mas eu consegui já pra isso não é meu é meu foi mal então vamos lá nos caras pet estão tretando eu tomei tiro dessa direção aí sim sim eles estão aqui na minha frente tretando tem um cara parado pet quer atirar nele atira é hora ah como que não pegou isso dropei um ele tá lá em cima ele tá em cima tá descendo ai no morro no morro ah mano trolei em cima no morro ferrou tem em cima do morro pet boa mira neles mira neles sim sim o do morro já tá semi morto boa ele perdeu tudo ele perdeu tudo escudo eu vou to achando sozinho aqui pet eu vou ruxar nele sim eu to indo com o time já tá vem 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 eu dropei um cara daqui mano não sei onde é que ele tá ai em cima do morro mano nossa boa pet cuidado mano tem nem em cima no morro peguei a nossa granada opa nossa granada a cara calma calma que minha escada tá bugado eu preciso me relar aqui calma cara fodeu agora sim graça deus é do carinha do morro é do carinha do morro to ligado agora tem nego aqui ah não sério mesmo tem dois foi um nossa cara não morre é que é que eu perdi eu to preso 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 eu perdi atrás eu perdi atras não tem espaço vai tem espaço sim óbvio que tem mano nossa mano eu apelei muito o cara velho ta fuck mano o cara não morreu pega o magic kit sai correndo eu tenho um escudinho nossa mano que arreado eu não sei como ele conseguiu entrar por causa que eu não conseguia sair tipo a monte e me jogava pra fora tigado será que esse cara to aqui em cima? se duvidar acho que então é não matei um cara que assola to aqui to aqui pet to aqui to aqui to aqui em cima ah fodeu o cara na minha frente me da o magic kit ai pet tem 3 aqui me da um ai ô pet tu não quer usar o magic kit? tem não precisa também vem aqui vou dropar pra ti tem o que eu vou fazer tem o que eu vou fazer ah ele ta rushando ah não espera 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 ele ta rushando o que? ele ta rushando o que? to escutando o espaço ta aqui to indo to indo ele ta aqui na frente tem rally rápido tem um lá em cima tem um lá em cima não matei aqui na frente já hs da vida hs da vida ta muito medo desceu desceu ah laguei 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 o cara ta aqui em baixo o cara ta aqui pet sim sim eu falei ele já tava aqui que que foi isso mano? eu falei que ele já tava aqui what the fuck o cara tava aqui em baixo ele tava aqui na minha frente sim ele tava em baixo eu com medo eu com medo e aí